Vê se eu mereço! Vê se eu mereço! Vê se eu mereço! Cala a boca! Ela dá aquelas patadas com unhas, sabe? Ai, que bom, mulher! Oh, mulher! Foi uma concha... Bem velha... De 1900... Tarará... Não, agora foi pela minha concha, mulher! Oh, mulher! Oh, Lucas! Volta pra água! Depois a gente pode ir lá no fundo... Ah! Oh, churro! Volta aqui depois, a gente pode ir lá no fundo nadar! Deixa ela, deixa ela secar! Ah! Oh, churro! Vamos morrer de novo! Vamos morrer de novo! Sim! Tchau! Tchau!